Música E fala aí galera, que é o Tizio trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo o desafio Tente Não Rir com meu irmão Matheus E aí galera? Seguinte galera, a gente vai pegar, cada um vai encher a boca com água E a gente vai assistir um vídeo aqui Quem rir primeiro, três vezes a gente vai tentar Quem perder essas três, quem perder mais dessas três Vai ter que pagar o desafio de se vestir de mulher no final do vídeo Beleza? Tá louca? Não esquece de seguir as redes sociais que tá tudo na descrição Tem o Facebook, tem o Twitter, tem o Snap, segue tudo aí E bora começar aqui com o vídeo então, tosse o copinho de água Meu copinho de água, espero que eu não perca A gente até pegou um negócio aqui, um balde que parece, é mais um lixo aqui Espero que eu não perca, que eu não quero me vestir de mulher no meu canal E eu já me vesti muito no seu canal de mulher Põe água na boca hein Deixa eu rir primeiro Voltou tudo na água Perdi já Já perdi Vai Espera aí Espera aí, só riu que tem que rir antes Respirar fundo Minha AHHHHHH AHHHHHHHH AHHHHH AHHHHHH Vemine 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 NOOOOOOO AHHH AQUI 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 E aí E aí E aí E aí eu não sei o que eu não sei o que eu não sei o que eu não fiz isso que é que animal é a gente não pode aqui quando ele pode fazer o celular hoje vai fazer três vezes a tal vez é pra mim não vale naquele passarinho batendo na pele não vale se eu vejo duas tartarugas transando do risada perdi vou procurar outro vídeo agora faz o seguinte se você perder esse não tem como mais eu ganhar né você ganha que vai estar dois sei não dá então já termina caso você perca que já tá grande o vídeo e aí e aí e você não pode ficar tanto Aqui é Dilma, vai Dilma, vai Dilma, vai Dilma. Tiro do carro! Vai! Porra, agora tu me assustou, garoto, ta maluca, porra. Caraca, vai, como tem isso aqui agora? Meu Deus do... Caraca! 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 Ei, paixão grande, meu patrão. Aí tem chupada de língua, viu? Respeta a vez na boca, meu amigo rei. Que é paixão grande. Eita, pega na bunda dela, rapaz! Na nogueira, rapaz! É besta, é caralho! É besta! Em nome de Jesus! O Senhor que te arrepieza! O Senhor que te arrepieza! Cai por terra! Toma o joelho, amor! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Cai por terra! É o nome de Jesus! Cai por terra! Cai por terra! Cai por terra! Cai por terra! Pode grama! Animal! Animal! É isso! Meu Deus do... Que cara burro! Coda de pariu! É, meu Deus do... Não fudir! Que bom! Bom, galera, ainda que foi o vídeo... É... Vou fazer o seguinte, então... Tô pensando num desafio pior pra você! Já sei! Vai ficar melhor! Você vai se vestir de mulher... E vai te chamar uma foto! Não! Não, mas... Não, postar não! Calma! Vou postar no meu Twitter! No Twitter! No Twitter! Meu irmão! Meu irmão com você! Quem precisa de inimigo? Meu irmão da puta! Fazer o seguinte, então... A gente vai tirar uma foto dele de mulher... E quem quiser ver que tá assistindo esse vídeo... Vai ter que entrar no Twitter meu... Que tá aí na descrição! Vai ser o primeiro link! E seguir live ele de mulher! Vamos arrasar! Beleza? Então, não esquece... Segue esse vídeo social que tá na descrição! E até o próximo vídeo! Comenta aí se vocês querem mais! Tente não rir! Com o Matheus também! Então... Tchau! Quer falar alguma coisa? Acho que é isso! Belas palavras! Tchau!